MÚSICA 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 Galera do canal do Mineirinho Vocês estão bão? Mineirinho por cá Comedor de queijo mastro Sauda vocês com a santa paz de Deus Ele está com as duas mãos culpadas e eu estou fazendo introdução no canal dele de novo Galera, você errada Eu quero ir me introduzir no meu canal Mas é claro, você falava que era para acertar o dedo no meu canal agora eu estou me introduzindo no seu canal Galera é o seguinte, nós estamos aqui com trambulador do Acelo 815 Detalhe Essa pecinha Vocês estão vendo aqui Ela comeu Aqui nesse eixo Aqui foi porque a única solução que nós tivemos Foi essa O que acontece? Ela trabalha aqui Conforme você mexe e joga para um lado Aí joga as marchas para um lado e para o outro Tipo aqui, você mexeu aqui Joga o eixo para dentro e para fora Eu vou mostrar para vocês O que acontece? Ela é de cabo É a caca da Mercedes Para o cabo nesse trem Aí o cara, o cliente chegou aqui reclamando Que não engatava Ou engatava primeiro ou engatava ré A gente tentou regular o cabo Só deu uma Ou você engata a primeira ou você engata ré Certo? Aí eu vou montar aqui e vou mostrar para vocês Como é que funciona O cliente vai filmando aí E eu vou montar esse trem É difícil, menino? Não! Isso aqui você faz em casa É Entendeu? Tendo ferramenta, né? Sim Não tiver ferramenta não adianta Aí lascou Acho que o pessoal gostou que eu fiz a introdução no seu canal Não, ele é errado aí Aqui ó galera, faz isso aqui ó Ó Quando É responsável por fazer isso aqui com o eixo ó Me entendeu? É que tá pensando Tá sem outro eixo É Ele é responsável por fazer isso aqui Aí esse eixo trabalha ali ó Vou montar agora Tá cansadinho, mineirinho? Não, eu já tô só nervoso, cara Não acredita que eu tô nervoso Não manda eu pescar não Porque eu não gosto de pescar não Tô 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 Olha lá pessoal ó Ó Ele é responsável por isso aqui ó Aí ele tava com as férias aqui Com o que nós fizemos Nós enchemos lá Tirou as férias Mas só peraí que eu vou ter que fazer um recurso técnico Provisório aqui O que que acontece? Vai durar quanto tempo? Não sei Mas que o cliente vai trabalhar até as peças dele chegar Eu acho que vai Agora se vai durar muito? Não sei Deixa eu pegar um Cadê aquela talhadeira que eu tava comendo aqui? Tá aqui Hum Se vai durar muito tempo eu não sei Dois mil anos depois Cadê o minerinho? Cadê o minerinho? Basicamente quando o paiado arrumava a caixa ficava tão marinho Agora que é o fruta Vou te falar pra você Mas é Aí Aí se Vai ficar Se vai durar muito tempo Eu não sei O certo É pedir um trambulador desse Novo Talvez dure Talvez não dure É Tem que descer mais um pouquinho né, menino? Pra trava entrar Acho que agora é só bater né, sou Ai, sou Porque eu fiz o buraquinho do cliente O eixinho que eu fiz O meu eixinho tá entrando bem justinho Entendeu? Na arruelinha do cliente? É Caraca Até sangrou a vazia Tanta força que ele bateu Então pessoal, presta atenção Aí vai essa travinha aqui ó O correto Era comprar Novo Mas Infelizmente A pressa do cliente que fez isso Não tem também Ia passar uns 30 dias esperando né, menino? Uhum Mais um pouquinho hein Se fosse o Inveca Ia ter que esperar da França Da Itália Da Itália E esperar E esperar Aí o produto sai daqui do Brasil Vai lá na Itália Dá um rolê Dá um rolê Vai passear Aí Faz a peça Aí volta É embalado em São Paulo E é vendido no Sinop É Mas vai aonde né? Quando não vai pra Sete Lagos primeiro Vai lá no Minas Gerais É Na fábrica Na montadora Eu vou falar que nem o Dalessinho fala Que é isso? Seu lástima Olha só Olha só que legal Olha só que legal Olha só que legal A trava tá só o pó da gaita também Não ferrujou Pois é Acho que se você coisar aqui mais ou não mesmo Ele já desce mais um pouquinho Aí Show de bola Aí pessoal Conforme o Ele faz esse movimento Ó É Responsável por isso aqui ó Aí isso aqui tava com as férias Ó Já diminuiu bem Bem a folga Bem a folga Bem a folga Nós não achamos nada pra Vamos ter que reutilizar tudo tá? Lembrando Vamos Infelizmente Você tem só 1 minuto e 15 minutos pra eu terminar de montar no livro Ó Que coisa não é isso? Apaga os vídeos antigos Infelizmente é o que tinha tá? Aí agora depois que eu montar aqui Aí ó Aí chega até brilhando Eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá Tá vendo essa bolutinha aqui? Essa bolutinha vai em outro lugar lá no garfo Aí eu vou mostrar pra vocês Tá? Ela vai aqui Cadê o lugar que eu marquei? Olha o marcado sumiu Achei Então galera Daqui Daqui um tiquinho É só um tiquinho né? É É Um tiquinho Um negocinho assim ó É A gente volta Negocinho Aí galerinha ó Voltemos Aqui é um pressionador Tá ó Uma molinha ó Aqui é o lugar que faz a cabecinha E eu vou mostrar pra vocês outra coisa aqui dentro Tá vendo? Isso aqui é a caca da Mercedes ó No acelo 815 Tinha que me pôr o cabo É o laxo mano do engenheiro Por que que não pôs um tirante? Ali ó Tá vendo ali ó É onde aquela bolotinha vai E também E também Vai isso aqui ó Sem isso aqui Ele não passa a marcha não Vou mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu colocar lá Pera aí Deixa eu só abrir aqui Também pessoal Se você Se vocês não montar isso aqui ó Ele não engata a quinta nem a ré não tá? É essa pecinha aqui ó Essa molinha hein? É Só isso aí Não deixa engatar a quinta nem a ré É o laxo mano do engenheiro Lembrando que esse câmbio É um câmbio ZF Agora é que é que são elas cara Não tem espaço Não tem nada Não tem dia Não tem noite Não tem hora Eu garrei a cabeça aqui velho Não é possível Pega Consegue pegar aqui É só pegar Se aperta não É É Ê 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 tá fora meu Deus tá vendo aí galera isso aqui é a vida como ela é de verdade não tem frescura não sem fresco ei cachorro cachorro pessoal seguinte esse cabo de cima aqui que vocês estão vendo já tem esse terminal que foi adaptado porque nós não achamos o original pra comprar no Sinop e um detalhe muito importante é é ele que faz jogar as marchas pra um lado e pro outro entendeu joga as marchas pra um lado e pro outro certo aí eu vou apertar aqui e já já nós voltamos senão o vídeo fica muito longo não é que o trem ficou a justiça olha só pra eles ó saiu as feras saiu por isso que eu falo que o mineiro né o pessoal que nasce em Minas Gerais não adianta nós nós é capacitado nós fiz nós tivemos capacidade de fazer uma Brasília inventar um avião entendeu? vocês estão entendendo? o nome é o trem lá os nomes até os nomes é mais simples é tudo trem é porque tem muito trem lá ah você me apertou agora galera vou contar pra vocês o negócio teve um mecânico aí que mexeu na embreagem vocês devem ter visto o vídeo mexeu na embreagem tirou o embreagem rumou aí o mecânico vai aperta os trem achando que nunca mais vai bambiar aí depois o outro mecânico fraquinho vai tirar fica xingando quem era o mecânico fraquinho? é eu e o mais forte é eu também que fui eu que apertei entendeu? aqui ó galera esse terminal aqui também já vai ter que trocar vai ter que pedir um novo e esse aqui eu fiz uma adaptação porque no dia que veio até o Adriano tava aqui no dia ó eu falei assim deu merda veio errado você lembra disso Adriano? lembra? porque esse terminalzinho que veio errado aí o João virou e falou assim se guia você lembra? com essas palavras o pessoal tá bom mas tudo na vida tem um preço galera se você quer tratar o seu colaborador mal você pode ter certeza que vai ter um preço me virei resolvi o problema do cliente e tá rodando até hoje era um trem paliativo tá rodando até hoje precisar de outra 13 calma com a 13 aqui trem tá ruim? tá tenso o bagulho aí galera agora que são elas nós vamos testar né? fazer a regulagem pra ver a regulagem porque eu me chinei tudo ô ô ô Adriano testa lá é assim que se faz mineiro? é então toma aí pessoal ó o motorista vai testar tá lá como é que tá a folga da alavanca? como é que tá a folga da alavanca? diminuiu diminuiu? tá querendo tá redalvado 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 foi em quinta foi em quinta Adriano deu certo? agora faz um favor pra mim puxa o manete pode até desligar ele só pra mim ver o negócio ali pode até desligar ele passa as marchas aí fazer um favor a ré não vai querer entrar não porque as vezes ela pode ter parado fora de posição tá entrando macio beleza é isso aí Adriano tá pronto pode embora com Deus Deus abençoe beleza não pode embora tchau com Deus tchau é isso aí galerinha no canal do Mineirinho comentário de Queijo Mar já vai se despedindo de vocês viu? o cliente virou pra mim e falou assim se vira tá pronto tá entregue mais um cliente satisfeito que aqui no MG Diz é assim a gente mata a cobra e mostra o pau mostrei como é que faz mostrei o defeito resolvido expliquei como é que faz as marchas você viu lá né aquele bracinho aonde eu enfio a pecinha é o que faz o eixo de um lado e do outro beleza então é isso aí vamos ficando por aqui esse elástico aqui fica me incomodando não deixa nem eu gravar o vídeo e terminar de falar com vocês tudo posso naquilo que me fortalece que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês e fica com a imagem mais feia da MG tá na frente tá na frente tá na frente eu vou falar e aí tá na frente eu vou falar com vocês eu vou falar com vocês